Música 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 como você sabe, eu não mesmo faço isso quer dizer que eu sou o que Deus dará a vida é o que você quer dizer você quer dizer, eu vou falar o que Deus deu conversar porque você quer dizer que você conhece o que você quer dizer Amém. Amém! Amém. 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 Amém.